Bom dia, meus amores! Hoje, quarta-feira, 2 de junho de 2021. Nossa aula hoje é matemática e português, certo? Nós vamos iniciar pelo português. No capítulo, que capítulo é? 5. Adição, certo? Adição. Vocês sabem o sinal da adição? O sinal da adição é essa cruzinha aqui, ó. A tia já mostrou também, lá na sala. Foi? É a cruzinha, tá torta, né? Pronto, a cruzinha, sinal de mais. É a adição. Nós vamos agora somar, né? Muitos já sabem que a tia já passou várias pontinhas de mais lá na sala de adição, não foi? Então vamos lá. Consumo de frutas faz bem à saúde. Além de serem saborosas, quando ingerimos regularmente, as frutas podem ajudar a combater a obesidade. A obesidade e algumas doenças, né? Então, melhor comer uma fruta do que um salgado. Agora, nós vamos responder também a A aqui e a B. Na A diz assim, quantas frutas de cada cor aparecem na imagem? Quantas carambolas? Aqui é amarelo, um, dois. Quantas maçãs verdes? Um, dois, três. Coco? Dois cocos verdes. Vermelho? Um, dois, três, quatro. Moranhos. Né? Quantas frutas? Ao todo, na imagem. Contem para o professor como você fez para responder. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma soma. Três mais dois, mais dois, mais quatro. Então, vamos contar tudo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. É onze? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze. Aí você vai botar. Onze frutos. Então, você pode fazer. Uma pontinha aqui. Dois. Mais. Fala o que está de mais. Três. Mais. Dois. Mais. Quatro. Igual. Eu vou fazer aqui para vocês. Vou fazer com a caneta vermelha. Vai ficar um pouco ao contrário. Ó. Então, dois. Duas carangolas. Mais. Três maçãs. Mais. Dois. Poucos. Mais. Quatro. Morangos. Igual. Assim, gente. Ó. Dois. Mais. Três. Mais. Mais. Dois. Não. Errei. Ah, é. O pouco. Mais quatro. Então, dois mais três. Tenho dois. Um mais três. Cinco. Cinco mais dois. Cinco. Seis. Sete. Sete mais quatro. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Igual a onze. Então, aqui eu tenho onze frutas. Onze frutas. Certo? Na página 116. Ideias de adição. Como você faria para saber o total de objetos de duas coleções? Cante com o professor e os colegas essa cantiga aqui, ó. O meu galinho. Há três noites que eu não durmo, lá, lá, pois perdi o meu galinho, lá, lá, coitadinho, lá, lá, pobrezinho, lá, lá, eu perdi lá no jardim. É linda essa música. Cuidar dos animais é um ato de amor. Com certeza. Temos que cuidar dos animais. Presta atenção aqui na cena. Que animal é esse? Galinhas de galas. Então, quantas aves aparecem dentro do cercado do galinheiro? Quantas? Dentro, não é fora dentro. Um, dois, três, quatro, cinco. Coloca o número cinco. Quantas aves apresenta fora do galinheiro? Um, dois, três. Três. Aí você vai colocar o três. Depois, nós vamos fazer a soma com aqui, ó. Cinco mais três. Só que não é agora. Só depois. Na outra aula, a tia vai explicar. Tá certo? Então, dentro do galinheiro, há cinco galinhas e fora há três. Certo? E ao todo, quantos tem? Eu tenho cinco. Mais três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem. Então, devemos cuidar dos animais. Não é isso? Isso é o quê? É uma forma de amor. É um ato de amor, de carinho. Não é isso? Agora, nós vamos para português, no mesmo módulo, gente. Cinquenta a cinquenta e cinco. F. Olha o som do F. 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 Antes de começar, eu quero que você escreva a família do F aqui. Fá. Fé. Fí. Fó. Fufão. Certo? Aqui eu tenho um quilo de um alimento. Que alimento é esse? Feijão. Feijão começa com F. F. Muito bem. Então, que tipo de refeição? Geralmente, as pessoas comem o alimento apresentado na imagem. A gente come em qual refeição? No almoço ou no jantar? E você pode responder aqui. Eu como no almoço. Feijão. No jantar, geralmente, eu não como feijão. Se você comer no jantar e no almoço, você coloca jantar e almoço. Aqui mesmo, nesse espacinho aqui. Escreva o nome do produto apresentado. Você vai escrever Fé, Fé, I, Jão, Jão. Escreva no quadro, ao lado, a primeira letra do nome do produto. A primeira letra, o S. S de faca, S de feijão, S de foca. Contorne cada um dos produtos abaixo, cujo nome começa com a mesma letra da palavra feijão. Fósforo. Começa com F. Figo. Começa com F. Só o fósforo e o figo, você vai circular. Na página 51, leia a lista de compras a série. Eu tenho aqui a lista de compras com o nome. Fubá, farinha, figo, alface, bife, garfo, funil, fósforo. Eu posso encontrar a letra F no início das palavras, como também eu posso encontrar a letra F no meio das palavras. Ao ler a lista, percebemos que uma mesma consoante está em várias palavras. Qual é essa consoante? O F. Na palavra fósforo eu tenho dois Fs. F, Fósforo. 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 Então, você vai colocar bem aqui. F. A letra F. Encontre na lista, palavras que possuem cada uma das sílabas abaixo. Palavras que possuem a sílaba Fá, você vai escrever aqui. Alface, farinha. Com Fé, bife, com Fí, figo. É só olhar para cá. Com Fó, garfo e fósforo. Com Fú, funil e fubá. Certo? Fá, fé, fi, fó, fú. Você vai escrever as palavras que tem o Fá, que tem o Fé, com Fí, com Fó e com Fú. Na página cinquenta e dois, eu amo essa tarefa aqui. Complete o diagrama, seguir com as palavras. Nós já temos aqui o nome Fó, miga, Fó, miga. Próximo, fogão. Aí você vai aqui e escreve fogão. F, O, já tem um G, ão, fogão. Telefone. Cadê o telefone? Está aqui. T, E, telefone. Próximo, figo. Ó, o figo. Já tem um F. Você vai botar o I, o G e o O. Figo. Foca. Foca. Girafa. Está aqui a girafa. Girafa. Certo? Agora. Até as cinquenta aí? Sim. Vamos lá para o J. J. Qual a família do J? Você vai escrever. J. A. J. 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 I. Gi. J. O. J. 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 Ju. J. A. J. 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 Certo? Observe a imagem em anseguia. Aqui eu tenho uma imagem. Ó, jaqueta infantil de R$70,00 por R$50,00. Só nesta sexta-feira. Em que tipo de loja é possível encontrar o produto anunciado? Você vai colocar loja de roupas infantis, loja de departamento, supermercados, brechós, né? Você vai botar aqui, lojas infantis. Você pode colocar aqui nesse espaço, gente. B, para qual dia é a oferta anunciada? Para quê? Aí você vai escrever sexta-feira. Aí você vai botar aqui. Sexta-feira. Pode escrever nesse espacinho aqui, gente. Não tem problemas. Escreva no espaço e seguir o nome do produto anunciado. Qual o nome do produto anunciado? Jaqueta. J-A-Q-U-E-Q-E-T-A. T-A. Jaqueta. Aqui no livro tem esse J, mas eu também quero esse J aqui da que a gente faz. Esse J. Porque sai ao contrário para vocês, né? J. 52. Escreva o nome dos elementos registrados na imagem, separando as sílabas. aqui eu tenho, ó. Janela. Jeque. Jipe. Joaninha e o jacaré. Janela. Você vai escrever cada sílaba no tracinho. Jeque. Je-gué. Quem é o gué? Jeue. Gué. Aqui é um jipe. Je-gi. Gi-gi. Oh, desculpa. J-I-pé. P-E-G-I-Pé. J-O-N-I-N-H-A. N-H-A. Ja. J-A-J-A-A-K-R-E. Acento agudo na letrinha E, que é só aquele pauzinho. Veja que curioso. As palavras foram escritas de trás para frente. Escreva as palavras corretamente de acordo com o exemplo. Aqui, ó. U-J-U-C-A. Não. U-J-A-Q. É Caju. Aqui. Tijolo. Aqui. Beijo. Aqui. Laje. Pijama. E aqui. Canjica. Você vai escrever as palavras na ordem correta. Na página 55. Ó. Pinte somente o espaço com as palavras escritas com a letra J. Então, presta atenção. Ó. Jornal. Jogo. Joelho. Júi. Jabuti. Juba. Jabuti. Caba. Jarra. Janela. Javali. Joia. Jiboia. Jiló. Pronto. Aí, aqui vai aparecer uma coruja. Né? Escreva o nome desse animalzinho. Como é o nome desse animalzinho? Coruja. J-A. Certo? Beijos, meus amores. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus.